Esse xadrez, de fato, o baianinho melhor do Brasil, você acha, na sua opinião, da sinuquinha, é incontestável ou é contestável? Ele conhece demais. Além de conhecer, pode ser que tenha alguém que conheça parecido. Com todo o meu potencial, se eu soubesse 70% que o baianinho sabe, eu ia ser um jogador bem perigoso. O alicerce do baianinho não tá na mataria dele, tá nesse conhecimento dessa regra. Da regra. Mas não desmerecendo que ele conhece tabela demais, mata de corte como ninguém. Se você muda hoje todas as faltas, bola na mão, o jogo fica totalmente diferente. O jogo muda totalmente, porque você não tem mais aquela cegada ao matar a minha pra desarmar, porque eu já pego a minha branca e boto em qualquer lugar, aí eu posso tirar mais duas, três bolas minhas. Matematicamente, eu já tô lá na frente.